Vamos continuar agora com a apresentação do Raul Pomer, que vai apresentar um trabalho para nós agora. Deixa eu só pegar aqui o título da apresentação do Raul Pomer. Então, o Raul Pomer vai falar para nós agora sobre modelagem, sobre modelagem estatística. Tá, pera aqui, só o segundo. Aqui a gente está em casa. Tranquilo. Exatamente. O Raul Pomer vai falar para nós agora sobre modelagem de equações estatística para nós nesse momento. Modelagem de equações estruturais com mínimos quadrados parciais. Específico do específico. Exatamente. Então, sobre estatística pura. Então, para quem não sabe, não custa falar novamente. O Raul Pomer é o vice-coordenador do Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia. Mas não custa falar novamente um pouco sobre o currículo do Raul Pomer. Então, rapidamente aqui, para não perder um pouco de tempo, já que tivemos um pouco um problema técnico lá com a palestra do Davu, que foi a nossa apresentação anterior. Então, o Raul, é um pouco complicado falar sobre o currículo do Raul, porque é quase um livro. Então, bem rápido aqui. Então, ele tem aqui, pelo currículo dele, graduação em administração ali, tem especialização em gestão ambiental, especialização em MBA em gestão e planejamento, especialização em MBA em produção em políticas públicas, gestão em estatística aplicada, especialização em docência no ensino superior, mestrado em administração que tem a unir, e atualmente está fazendo doutorado na FGV. Então, Raul, é contigo agora, use aí, você tem até as... Agora são 2 horas e 14 minutos do meu relógio, tem até as 2 horas e 50 minutos, e vamos abrir aí para um tempo de pergunta do pessoal que está aí no YouTube para nos acompanhar. E, por favor, aí você tem até 44, 45 minutos aí para a sua apresentação. Vou sair da apresentação com vontade, beleza, Raul? Combinado, Ariel. Obrigado pela apresentação. Valeu, abraço. Eu só quero tirar isso aqui daqui. Tira. É outra coisa aqui. Acho que agora foi. Bom, pessoal, como bem disse o Ariel, eu sou o Raul Pomer e estou aqui hoje para falar de um assunto específico, que é modelagem de equações estruturais com os mínimos quadrados parciais. Se você caiu aqui e não sabe o que é isso, vai aprender hoje o que é. Caiu de paraquedas. E tem muita parte teórica para a gente falar. É claro que cada tópico que eu vou falar hoje para vocês e para aqueles que estão assistindo ao vivo e para aqueles que vão assistir no YouTube, é um período curto, são 45 minutos para falar de um assunto muito grande. Então, cada tópico que eu vou falar hoje daria para fazer uma aula de seis meses. Mas a minha proposta hoje é que vocês saibam que isso existe e plantar essa sementinha. Para quem sabe, quem estiver assistindo a gente depois, querer se aprofundar nesse assunto interessante. Formalmente, eu não preparei uma apresentação de PowerPoint, mas eu vou mostrar diretamente no software. Vamos fazer na prática, tipo um speedrun, rodar esses testes e analisar de fato o que a gente pode encontrar aqui de interessante ou para que serve essa ferramenta. Eu já adianto que eu vou falar tudo muito superficial, mas daria para se aprofundar bem, tá pessoal? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver... Acho que agora vai. Se vocês estiverem vendo minha tela aí, é só acessar aqui no meu YouTube, no celular, que daí eu acompanho vocês também. Agora sim, maravilha. Garanto que vocês estão vendo minha tela. Essa é a minha primeira recomendação. Então, você, pequeno pesquisador que adora psicometria e quer estudar um pouco sobre modelagem de equações estruturais, essa é uma das bíblias que você deve ler, que é o A Primer on Special Leads Squares Structural Equation Modeling. Pelo Ré, quem é da área de estatística conhece o Ré. Tem o Thomas Huth, o Ringo e o Marco. São nomes bem conhecidos nessa área. Você, eventualmente, vai esbarrar nos artigos desse cara, incluindo esse livro. Bom, a minha primeira recomendação é o A Primer on Special Leads Squares. Ele vai trazer uma introdução muito interessante sobre o assunto de modelagem de equações estruturais. Eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças, o tipo de modelação que a gente tem. A gente tem o PLS100 e tem o CB100, que é baseado em covariança. E, deixa eu abrir aqui o nosso software. Vamos ver se vai aparecer para vocês aqui no YouTube. Às vezes ele compartilha, às vezes não. Mas deu certo. Deixa eu ver se dá para enxergar bem. Acho que dá. E a ideia é mostrar para vocês um pouco de como que é utilizar esse software, para que serve. E quais as diferenças do outro tipo de modelagem e equações estruturais. Primeiramente, pessoal, para quem não é da área, ou para quem é da área de sociais aplicadas, psicologia, e adora trabalhar com escalas de mensuração, não é incomum você ver trabalhos publicados com escalas não validadas. Mas, Raul, o que diabos é validar escalas? Validar uma escala de uma forma bem simples, dizendo para vocês, é realmente assegurar que aquela escala está medindo, mensurando o construto que você quer medir. Raul, o que é um construto? É uma variável latente? São coisas... Eu sempre brinco. São coisas que existem, mas a gente não enxerga. Por exemplo, o amor. O amor existe. Você sente o amor. É um sentimento, um construto. Mas a gente não tem um medidor, tipo um termômetro, para medir o amor das pessoas. Como é que a gente mede isso, então, Raul? De forma indireta. A gente sabe que o amor existe, ou qualquer outra variável latente, um construto, porque ele tem manifestações físicas. Imagina a Sora, então. Se sou uma pessoa que tem um alto nível de amabilidade, eu sou uma pessoa que, na visão brasileira do amor, é uma pessoa que abraça muito, beija muito, tem um carinho. E por que eu estou falando na visão brasileira? Porque, justamente, a escala para medir o amor no Brasil vai ter essas faces. Esses itens. Agora, imaginem só, talvez um europeu, um russo lá do leste da Europa. Talvez seja diferente a forma deles de mensurar o amor. Talvez mensurar o amor seja usar o mesmo agasalho de frio. A gente sabe que a cultura de beijar no rosto para cumprimentar dois beijinhos não é muito bem vista lá em outros países, por assim dizer. Com essa brincadeira, eu quero mostrar para vocês, então, que por isso a importância de validar escalas. Muitas das escalas que a gente utiliza aqui no Brasil são traduções feitas de escalas feitas no exterior. Que, na verdade, esses itens podem ou não refletir aquilo que a gente quer mensurar. Então, é para isso que serve a modelagem de equações estruturais. Além de validar essas escalas, que é a parte de modelo de mensuração que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, você vai ter também, você pode também testar a relação entre essas variáveis, que é o modelo estrutural propriamente dito. E eu tenho aqui para vocês, eu estou com o Smart PLS 3, que é o software que eu utilizo, mas tem outros softwares também, até no R dá para fazer, mas esse é um dos mais conhecidos. É um software pago, mas ele é excelente. O pessoal lá do PLS, o Christian Ringel, o Marco Sadas, todos os pessoal melhoram esse software, fazem parte, publicam muitos artigos a respeito do assunto. Enfim, como eu disse, cada aspecto desse assunto poderia tomar até seis meses de aula de um doutorado. Bom, então, dito para vocês que vocês devem validar suas escalas, eu estou passando do pressuposto que vocês já traduziram, pegaram escalas já produzidas, já prontas de outros autores, e não construindo uma escala do zero. Porque construindo uma escala do zero, tem outros procedimentos que vocês devem seguir. vocês dando uma olhada naquele livro do Rare, o Análise Multivariada de Dados, vocês vão poder ver o passo a passo de como validar suas escalas desde o zero. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, que eu não estou vendo vocês. O Johnny está falando ali, a Sabrina chegou agora. E o Johnny está pedindo para vocês se inscreverem no canal. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal também no YouTube e participar dos nossos eventos. Bom, escolhi aqui um primeiro modelo estrutural, que é justamente o modelo que a gente utilizou aqui no Clube de Astronomia. E antes disso tudo, tem um aspecto muito importante para você que está nos assistindo ao vivo e vai nos assistir depois na gravação que vai ficar no YouTube. vocês devem ter uma coleta da amostra que possa gerar, que possa mensurar, que possa ser utilizada para gerar esse modelo estrutural. Como, Raul, como é que eu vou descobrir qual é o tamanho da amostra mínima de ocorrências que eu devo coletar? Tem número de cartola, tá, gente? Você olhando alguns livros de estatística, tem gente que fala que é acima de 30 por causa da curva normal, que é uma coisa que eu não vou discutir agora. Tem gente que o número de cartola é 200 para o modelo estrutural, no mínimo 200 das ocorrências. E no Smart PLS, é claro, e não só no Smart PLS, tá, gente? Um software que eu vou mostrar para vocês agora é o G-Power. Ele é indicado pelo XIM e também pelo RARE, pela galera do PLS aí, para você medir qual é o mínimo necessário de coleta que você deve ter. Então, eu vou abrir aqui, vou ver se vai aparecer na tela para vocês. O G-Power, ele é um software muito interessante, tem dois artigos aí que mostram como utilizar o G-Power. E para que eu vou usar o G-Power, Raul? Eu vou usar isso para medir a amostra mínima que eu devo coletar para fazer o modelo estrutural. E o que ele leva em consideração? Primeiramente, eu vou tirar aqui de correlação para regressão linear múltipla. Na verdade, uma modelagem de equações estruturais lida muito com regressões lineares. Cada relação dessa entre as variáveis é uma regressão. Temos o tamanho do efeito, que já vem 0.15 aqui, o alfa de probabilidade 0,05. Isso pode mudar dependendo da área que você está estudando. A área de ciências exatas, biológicas também, usa um alfa de 0,5, com 95% de confiança. Talvez a área de ciências sociais aplicadas, dependendo do fenômeno que você está estudando. Possa ser menor, talvez um 0,80, mas vamos usar o 95, que é o mais usado de praxe. Levando em consideração o nosso erro e o nosso poder de explicação, ele vai pedir também o número de preditores. E o que é esse número de preditores? O número de preditores, ele quer que você diga qual é a variável com o maior número de preditores. Por exemplo, se eu usar aqui o estudo da astronomia, a gente pode ver que só tem uma variável preditora dela que é entusiasmo pela ciência. Se eu usar aqui a ferramenta e colocar mais um preditor, você pode ver que o estudo da astronomia tem duas variáveis preditoras. Ou seja, já tem duas variáveis explicando o estudo da astronomia. Raul, e quantas variáveis podem ter? N variáveis. Depende do modelo que você está utilizando. Se você está pegando um modelo já estudado. Quer ver? Eu vou abrir um aqui para vocês, por exemplo. Um trabalho que eu fiz com meus colegas lá da FGV. Olha o tanto de variáveis que tem nesse modelo. O que nos leva a dizer que, por exemplo, o Smart PLS é muito interessante para você fazer modelar de equações estruturais mais exploratórias, com modelos mais complexos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo do Taut 2, onde a gente adicionou mais duas variáveis. Eu vou contar aqui, behavioral intention, ou intenção comportamental. Vamos contar juntos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove variáveis preditoras. Então, imagina assim. Lá no meu primeiro modelo, que é o do Clube de Astronomia, eu tinha duas variáveis preditoras. E eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo, que se eu utilizar duas variáveis preditoras, eu preciso de uma amostra mínima de 74 para rodar esse modelo, senão ele nem roda. Agora, o RARE e a turminha lá, pede que você colete um tamanho de amostra de duas a três vezes maior do que o G-Power diz. Então, por exemplo, aqui eu vou coletar duas a três vezes maior do que 74 ocorrências. E pasmem. Eu nem lembro já quanto que estava lá no Taut. Deixa eu contar de novo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove variáveis preditoras. Bora ver se vai ter alguma alteração. Com nove agora. Para esse tamanho de efeito e esse erro de probabilidade, não teve tanta diferença. 74. Agora, se eu aumentar o meu tamanho de efeito, por exemplo, para 30. Aliás, para 10. Olha aqui. Já vai para 110. E se eu aumentar o meu poder de explicação para 99. 160. Essa brincadeirinha que eu estou mostrando para vocês aqui é tudo para explicar que o G-Power é uma ferramenta ótima para estimar a sua amostra. E o melhor, você pode fazer isso depois post-hoc. Coletei minha amostra, Raul. Não fiz uma modelagem tão boa, uma coleta. E eu quero ver se aquela minha amostra pode ser representativa. Ele vai pedir outras coisas aqui, que você pode medir depois. Desvio padrão, para determinar. Você pode utilizar a variança. E tudo isso, você pode calcular com esse software G-Power. Não vou me aprofundar muito nele, porque o tempo é curto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, então, o que a gente vai olhar no modelo estrutural do PLS. Para ver quais são os parâmetros mais importantes. Como eu disse, cada parâmetro desse daria para fazer uma aula de 3 horas. Mas o propósito aqui é pincelar para vocês saberem que isso existe. Raul, para que eu vou fazer tudo isso? Eu não entendo, Raul. O que é isso? Imagina aqui. Aqui tem um construto, que é esse primeiro que eu vou aumentar para vocês. Que é o abertura para novas experiências. O abertura para novas experiências, ele mede o quanto o indivíduo é aberto a novas experiências. Como o próprio nome diz. O quanto ele está propenso a participar de novas atividades. E isso é interessante. E o que são essas caixinhas amarelas aqui, pessoal? São os itens da sua escala. Então, essa escala de abertura para novas experiências, de cabeça. Eu lembro que tem algo do tipo. Eu sou muito aberto. Eu gosto de... Eu sou criativo. Eu gosto de participar de novas atividades. E isso é uma escala de 1 a 5. Sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. Então, é uma escala de misturação. Uma escala Likert com 5 pontos. Então, eu vou conseguir quantificar. Então, por exemplo, pessoas que têm um maior grau de abertura para novas experiências. Vão marcar o quê? Concordo totalmente. E as pessoas que têm um baixo nível de abertura para novas experiências. Vão marcar discordo totalmente. Então, vocês já viram que já dá para mensurar isso, né? E o melhor. No modelo estrutural, então. A mesma pessoa vai responder o questionário de abertura para novas experiências. Vai responder por entusiasmo pela ciência. E vai responder também o estudo da astronomia. Assim, por exemplo, eu posso ver o impacto de uma variável com a outra. Imagina só. Se uma pessoa está aqui bem aberta a novas experiências. E ela marca o entusiasmo pela ciência e o estudo pela astronomia bem alto também. Então, quer dizer que pode ter uma relação. Uma correlação entre as variáveis. O que também pode acontecer é uma pessoa que tem uma alta abertura para novas experiências. E ela tem um baixo entusiasmo pela ciência. Isso vai mostrar que tem uma relação talvez inversa, né? Então, o que a gente quer provar com tudo isso é que na nossa amostra calculada, a gente consiga ver a relação de uma variável com a outra, tá? O Johnny falou... Aliás, o Gabriel está aí. O Gabriel é meu colega de doutorado na FGV. E o Johnny disse... Qualquer dúvida, se pergunte no chat. O Raul lerá e responderá ao vivo na FGV. É claro. Estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Bom... Então, eu quero ver o impacto da abertura para novas experiências e entusiasmo pela ciência e no estudo da astronomia. Tem outra coisa interessante que está acontecendo aqui, quando eu puxei essa setinha, que é um fenômeno chamado mediação. Raul, o que é mediação? Novamente, eu estou falando um negócio bem superficial, tá? Pessoal que gosta de modelagem, não vem me brigar comigo aí no chat depois, nos comentários, porque não estou me aprofundando. Mas aqui é um apanhado inicial. Olha que interessante. Essa relação de abertura para novas experiências e estudo da astronomia pode ser mediada de meio pelo entusiasmo pela ciência. Imagina só. Se esse caminho aqui for significante e tiver um coeficiente maior do que a abertura para experiências e estudo de astronomia. Pode acontecer. Às vezes, um caminho mediado é mais forte do que um caminho direto. E só isso já vale também fazer um estudo mais aprofundado. Bom, expliquei um pouquinho das escalas, das mediações. Vamos testar esse modelinho aqui, que é o mais básico. Eu vou aqui em Calculate, PLS Algorithm. Aqui pode ficar tudo que está vindo de... Vem de fábrica, né? O Default e Start Calculation. Qual que é a primeira coisa que a gente olha aqui? Eu volto lá no meu modelinho e ele vai me mostrar vários parâmetros. Raul, o que são esses parâmetros? Vou dar um zoom aqui. Ele vai te dar as cargas fatoriais que, de acordo com o Ré e Turminha, tem que ser acima de 0.7. Então, olha aqui. O OpenNum, a primeira variável, é 0.911, 865, 925. Todas essas variáveis estão dentro do parâmetro que é esperado, de acordo com o Ré, acima de 0.70. Eu vou mostrar aqui para vocês que tem uma tabela, que é a tabela suprema, que eu sempre brinco, que é essa daqui. Essa tabela está num artigo publicado pelo Ringel, que é um alemão lá da Alemanha, né? Claro, Raul. Ele é um professor que mexe com o PLS lá da Alemanha. O... George Nisbido, da Universidade de Mackenzie. E, se eu não me engano, está o Dirceu da Unicamp. É o Dirceu Silva. Então, é o Ringel. Está aqui em cima. O Ringel, Silva e Bido. Então, eles fizeram um artigo. Eu sei que eles publicaram um artigo mais atual, mas esse quadro aqui é muito interessante, porque ele vai mostrar os parâmetros. Raul, eu não entendo nada de modelar de coações estruturais. Está aqui a sua colinha, tá, gente? Você lá vai olhar a AVE, que é a variância média extraída, para você analisar a validade convergente. O que é a validade convergente, pessoal? É o quanto os itens estão convergindo ao seu construto. É claro que eu só estou medindo. Se eu estou medindo a abertura para novas experiências, eu espero que esses itens aqui, de maneira alguma, estejam medindo, por exemplo, o estudo da astronomia. faz sentido? Este item está mensurando outro construto? Não faz nenhum. E a variância média extraída, a AVE, vai me dar esse parâmetro, que a gente espera que seja acima de 0.500, 0.5. E o melhor desse quadro aqui é que a gente dá até a referência. Quiser lá colocar só a referência, está ótimo, que é o Renseller. Para analisar a validade discriminante, a gente tem alguns critérios. O primeiro é das cargas cruzadas. Tudo isso daqui a gente vai ver hoje, tá, pessoal? Antes da finalização dessa curta palestra aqui. O que é a validade discriminante? O quanto meus constructos estão divergindo, discriminando, os meus itens dos outros. Então, por exemplo, uma coisa é dizer que os itens estão convergindo para o meu construto. Outra coisa é dizer que esses mesmos itens não estão convergindo para os outros. São testes diferentes, tá? Então, espera-se que as cargas sejam maiores nas suas variáveis originais do que nas outras. Eu vou rodar e vou explicar para vocês também. O próximo critério é o critério Foner-Lacker, ou correlação desatenulada. Então, a gente vai comparar a raiz quadrada dos valores das AVS tem que ser maiores do que as correlações entre os construtos. Raul, eu não entendo nada do que você está falando. Vou mostrar para vocês aí ao vivo também. Alpha de Cronbach é um parâmetro de confiabilidade muito antigo, tá, utilizado, mas que também é utilizado hoje. O pessoal até colocou aqui que talvez possa torturar um pouco e aceitar se estiver um pouco abaixo de 0.7. E a confiabilidade composta que é 0.7 também. Às vezes, o Alpha de Cronbach dá errado, mas se a confiabilidade composta estiver ok, você pode prosseguir a sua análise. E outra coisa, eu vou explicar para vocês aqui antes de eu mostrar os relatórios, às vezes, as suas cargas fatoriais, que é isso daqui que está mostrando para vocês aqui no Smart PLS, podem estar abaixo do desejado, do 0.7. Mas se os parâmetros de análise da variância média extraída e confiabilidade composta e cargas cruzadas estiverem ok, você pode manter esse item com uma carga fatorial baixa. porque ele, querendo ou não, o item, ele pega uma face do construto também. Então, ele vai manter essa validade de face, que são outros tipos de validade. Você tem umas etapas qualitativas, essa já é a etapa estatística, tá, pessoal? Muito interessante também. Então, tem que ter esse jogo de cintura. O teste TED Student, a gente vai ver a significância das relações entre as variáveis, vai ter a coeficiente de determinação de pismo, que é o R². Então, a gente vai ver o quanto a porção dessa variância que as variáveis endógenas, que é explicada pelas variáveis, pelo que é explicado pelo modelo estrutural. E aí, tem uma discussão muito grande, tá? Você vai pegar alguns autores, como o Herr, talvez, que sejam mais, vamos dizer assim, mais rígidos com seus parâmetros, vai dizer lá que 0,75 de R² de explicação que é o bom, que é o ótimo. Mas o Cohen, em 88, já disse que para análise em ciências sociais, em ciências sociais aplicadas, não é igual à área de ciências exatas. E que talvez um R² de 26% já seja excelente, porque a gente mexe com um negócio mais abstrato, um construto mais subjetivo. Raul, e se deu baixo o meu R²? Mesmo assim, você ainda pode explicar teoricamente. Existem coisas, coisas, construtos que são difíceis de mensurar por modelos estruturais e por variáveis. Eu vou tentar pegar um modelo não esdrúxulo, mas vou até pegar um modelo mais da biologia, por exemplo, uma depressão. Imagina eu poder captar as variáveis que explicam a depressão e ela explica 2% só da depressão. E você vai analisar, explicar 2%, imagina eu descobrir as variáveis que explicam 2% do porquê uma pessoa entra em depressão. Imagina o impacto disso em uma população depressiva. então é muito interessante. Então o pesquisador tem que prestar atenção nisso, tá pessoal? Mas via de praxe tem esses números de cartola que eu falo. Tem o tamanho do efeito, a validade preditiva indicador Stonegeiser. Eu não vou entrar também nesses aspectos que são coisas maiores. Eu vou mostrar como calcula, mas existe uma discussão, por exemplo, de uma relação significativa e tem uma certa explicação, mas o tamanho do efeito e o tamanho do efeito real dessa relação é muito baixa. Eu sempre brinco, tem exemplos na literatura, até na literatura da biologia, onde, por exemplo, comer bacon ele aumenta a probabilidade de ter câncer de intestino. Mas, e ele quase que dobra as chances, mas a chance é 0,00001%. Vai dobrar para 0,00002%. Entendeu? Então, a relevância, o tamanho do efeito real disso é muito baixo. Então, isso tem que ser descrito também nos artigos. E não é incomum também, vocês pesquisadores, uma hora ou outra, vão encontrar lá aquele trabalho maravilhoso, contudo significante, mas o tamanho, o efeito real dessa pesquisa talvez seja muito baixo. Tomar cuidado com isso. Bom, mostrei aqui para vocês o trabalho do Ringo Silva Bidio 2014. Vamos, de fato, olhar aqui o que a gente encontrou. Bom, a abertura para novas experiências tudo dentro dos parâmetros. Aqui, todo mundo acima de 0,7 e astronomia também. Pasmem, esses números que encontram dentro da variável endógena do construto entusiasmo pela ciência e pelo estudo da astronomia são os R quadrados. Quer dizer que a abertura para novas experiências ela explica 0,7 ou 707 da variância de entusiasmo pela ciência. 70%. É uma coisa muito alta. E entusiasmo pela ciência e abertura para novas experiências explica 62% do estudo da astronomia no nosso modelo. É algo muito interessante. Então, aqui a gente já viu de cara que tem dois R quadrados considerados satisfatórios no nosso modelo. E isso aqui, Raul, o que apareceu esse numerozinho aqui na seta? Isso daqui, pessoal, é o nosso beta, é o nosso coeficiente da equação entre as variáveis. O que explica dizer que a cada incremento de abertura para novas experiências vai ter um aumento de 0,841 em entusiasmo pela ciência. E a mesma coisa do entusiasmo pela ciência em estudo da astronomia. A cada aumento unitário em entusiasmo pela ciência vai ter um aumento de 0,5566 em estudo da astronomia. Olha que interessante. E olha aqui outra coisa. O caminho direto de abertura para as experiências em estudo da astronomia a cada incremento de abertura tem um incremento de 0,252 em estudo da astronomia. Eu penso assim, hum... Me parece que o caminho mediado pelo entusiasmo pela ciência tem um caminho maior que explica melhor o estudo da astronomia do que um caminho direto pela abertura para novas experiências. Então, isso já acende um sinalzinho vermelho. Vamos olhar os parâmetros estatísticos. Eu rodei lá, vou fazer de novo aqui. Vou fechar para mostrar para vocês. Eu vou lá em Calculate, PLS Algorithm e Start Calculation. Então, a primeira coisa que ele dá aqui para vocês, pessoal, são os alfas de Chrombat. Então, ele vai dar aqui o alfa de cada um, ele vai dar a validade composta e o AVE, análise da variância média extraída. Está tudo verdinho aqui. O legal do PLS é que quando está tudo bem, ele deixa verde. Se tiver alguma coisa ruim, ele já deixa um vermelho piscante ali, um vermelho. Ele fala, olha, está errado. Então, os alfas, todos acima de 0.7, confiabilidade composta também, variância média extraída, acima de 0.5. Então, está tudo ok aqui. Raul, se tivesse algo errado, vermelho, o que poderia ser? Você olhando o seu modelo aqui, você poderia encontrar itens que estão abaixo de 0.7. E você excluindo esses itens, você ia melhorar o seu modelo de mensuração. Raul, e o que esses parâmetros estão me dando? O alfa de cromba e a confiabilidade composta vão te dar parâmetros de confiabilidade. O que é confiabilidade? Rapidamente, falando para vocês. Imagina que eu tenho um alvo, aquele alvo, um círculo cheio de círculos vermelhos. E eu estou com meu arco e flecha e eu quero acertar bem no meio dele. E eu começo a tirar minhas flechas e eu estou vendo que as minhas flechas estão parando tudo no canto superior direito. Imagina que isso é uma escala. Eu posso dizer que essa escala não é válida, porque se ela fosse válida, ela ia acertar no meio onde eu queria. Imagina, eu estou acertando o que eu quero medir. Mas eu vi que as minhas flechas se agruparam tudo no cantinho. Eu posso dizer que aquela essa escala é confiável. Eu estou acertando tudo no mesmo canto, então está tudo agrupado. E se estivesse tudo separado? Não é válido e nem confiável. Mas eu quero que vocês anotem uma coisa, vocês que estão nos assistindo. Uma escala confiável não necessariamente é válida, mas uma escala para ser válida ela tem que ser confiável. Então, parâmetros de confiabilidade tudo ok. Análise da variância média extraída tudo ok também. Então, meus itens estão convergindo para cada construto o meu ok. Estão convergindo. E eu vou olhar agora validade discriminante. O PLS já deu aqui. Primeiro critério for Neolarker. Eu vou olhar aqui abertura para novas experiências. A raiz quadrada da variância média extraída está maior 0.854 do que nas correlações abaixo que é 0.841 e 729. Quase, hein? Mas passou. Mesma coisa por entusiasmo pela ciência e o estudo da astronomia. Então, no critério for Neolarker passou também. Agora, olha esse tanto de número aqui. Eu estou pegando um modelo simples, tá, pessoal? Os modelos podem ser enormes. Raul, o que é esse tanto de número que está aparecendo? Isso daqui são as cargas cruzadas. Então, você está vendo aqui os itens astronomia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles devem ter cargas maiores no seu construto que é o estudo da astronomia do que nos outros que é a abertura para experiências entusiasmo pela ciência. Então, vou olhar lá aqui em linha. Lá o meu item astronomia 1 e o estudo da astronomia está com 0,902. Vamos olhar nos outros agora. 0,748, 0,654. Pô, está ok, então. Validade discriminante para a astronomia 1 no estudo da astronomia está ok. E a gente procede olhando todas as outras variáveis, tá? Então, 884, 799, 892, 713. Tudo maior no seu respectivo construto do que nos outros. E eu faço isso para os outros itens. Abertura, que é Open 1. 911. Está ok, ele está aqui no construto dele. Bora olhar para entusiasmo pela ciência e estudo da astronomia. 790, 655. Pô, está ok, então. 0,9 e eu faço isso para todos os outros. Esse modelinho está bonitinho porque a gente já trabalhou nele, tá? Tem o heteromonotrate, ó, está ruim, mas eu não vou entrar também nessa discussão. Ele pode aumentar ou não, ó, essa faixa de exclusão. Vamos abrir, então, agora a validade discriminante. Vamos olhar a culinariedade, que é o VIF. O Open, o que é multiculinariedade? Para quem é da área de estatística e mensuração de escala, sabe que isso é um problema. Explicando rapidamente para quem está aqui e nunca ouviu falar disso, imagina que a gente tem que estabelecer uma relação linear entre as variáveis. Vou pegar dois construtos, o estresse no trabalho, imagina aqui, o estresse no trabalho, e eu vou pegar aqui a satisfação no emprego, ou a satisfação no trabalho. Supostamente, quanto maior o seu estresse no seu trabalho, menor a sua satisfação no seu trabalho. só que aí tem um problema. Da mesma forma, quanto maior a sua satisfação no trabalho, menor o seu estresse no trabalho. E isso é um problema estatístico. Provavelmente, se você vai medir lá, vai estar multiculinariedade, isso que significa, vai dar um monte de problema. Supostamente, tem que ser abaixo de 5, tem gente que fala que é 10, mas aqui tem alguns problemas de multiculinariedade, que eu não vou me aprofundar muito, mas é um ou outro item, e o restante dos índices está ok, a gente prossegue então. Tem o Model Fit, que eu não vou discutir agora, que isso é algo herdado da modelagem de equações estruturais com modelos baseados em covariança, e a gente não vai se aprofundar nisso. Para o PLS, isso aqui não serve de nada, está o Q², NFI, isso é para modelos baseados em covariança. de vez em quando a gente pega aí um revisor mais chato, mais velho, que não gosta, ah, eu quero ver, mas esse não é o propósito do PLS, tá? Bom, vamos olhar o R², o R² ajustado, 0,7%, 70%, e o estudo da astronomia 0,6%, está ok também, tá? Pelo XIN e pelo RER, pelos dois autores, está excelente. Bom, Raul, e agora, o que sobrou? Vi R², ouvi as cargas fatoriais, analisei a avaliação, a validade convergente, analisei a validade discriminante, para onde que a gente vai agora? Agora, meus senhores, a gente quer saber se essa relação entre uma variável e outra é significativa estatisticamente. Para isso, a gente vai fazer um bootstrapping. Raul, o que que é um bootstrapping? É uma reamostragem. Imagina aquela minha amostra lá, e a minha amostra, vou até lembrar, a minha amostra é até baixa, esse do clube, é 104 respondentes. Imagina que, eu pego essa minha amostra, e eu vou coletando amostras, dentro dessa amostra, as subsamples, que eu vou testar estatisticamente se eles são significantes ou não. E eu vou fazer isso continuamente, essa reamostragem. Vou lá, pego a minha amostra, coleto uma amostra nela, vejo se as relações são significantes, devolvo a minha amostra, na minha amostra maior, coleto de novo, isso tudo de forma aleatória. E eu posso fazer isso N vezes. De fábrica, vem 500. Mas o recomendado na literatura é 5 mil. Porra, o 5 mil está bom, mas 5 mil exime qualquer probabilidade de você fazer P-Fishing, e por aí vai. Eu não vou fazer o de 5 mil, que às vezes meu computador até dá uma travada. Ah, vai, vou colocar aqui, vocês vão ver que demora. Negócio que é 5 mil, eu não vou botar complete bootstrap, não, vou colocar também, às vezes demora, e vamos embora. Olha como dá uma demorada. Está calculando, hein? Isso no meu computador, que é um i7, nova geração, já demora, tá? Vamos aí, está rodando, alguns segundos. Você vê que é um cálculo que não é igual a uma calculadora. E olha que interessante, ele acaba de me dar os p-valores da relação entre a abertura para as experiências e entusiasmo pela ciência, deu significativo, e a abertura para as experiências e estudo da astronomia. Não deu significativo, 0.059. E o entusiasmo pela ciência e estudo da astronomia deu significativo. O que significa, Raul? Ele até mudou aqui, sabe o que ele mudou? Ele está mostrando agora os t-valores, não é o p, é o t-valor, que número de cartola acima de 1,96 para ser significativo. Então, de abertura para entusiasmo, a gente tem 17, entusiasmo para estudo, 4. E a abertura para experiências para estudo tem 1,88. Lembrando que o ponto de corte é 1,96. Ah, Raul, o que significa? Se a gente levar à risca o 0,05 da estatística, significa que esse caminho não é significante. Então, o único caminho significante é de abertura para entusiasmo e entusiasmo para estudo da astronomia. Mas agora, quero que vocês tomem cuidado, pesquisadores que estão ouvindo agora. Não deu significante, porque o parâmetro ótimo é 0,0, abaixo de 0,05 o p-valor. Mas aí eu te pergunto, e agora, Raul? Está quase ali na divisa. Eu, como pesquisador, diria que eu aceitava, tá? Vou aceitar. Sabe por quê? Porque o p-valor é a probabilidade de eu aceitar a hipótese nula. O pessoal, é uma crítica minha, tá? Segue cegamente o p-valor, mas não consegue interpretar ele. Não sabe quais são as hipóteses estatísticas, entendeu? Então, no meu caso, eu aceitaria esse p-valor. Agora, com um revisor em uma revista, muitos revisores não têm esse critério de análise. Ele vai querer abaixo de 0,05 e acabou. Então, fica aí para quem está nos assistindo a se pensar, tá? Conseguir interpretar o que significa um p-valor. É muito importante. Já pensou? Eu rejeito uma pesquisa porque tem o 0,051, o 0,001. A probabilidade é quase nula de 0,009 aqui, ó, de eu não aceitar a hipótese. Então, há de se pensar, tá, gente? Ainda mais sem as sociais aplicadas, não faz muito sentido. Mas tudo bem, vamos supor, então, que eu não vou aceitar essa hipótese. É para isso que serve, então, o bootstrapping. Ele vai me dar a significância estatística entre as relações. Marcela pergunta, agora que eu vi, no caso da multiculinariedade, excluímos as variáveis que apresentam culinariedade ou escolhemos um para representar? Qual seria o critério para essa escolha? A gente ia excluir os itens da escala que tem multiculinariedade. Ele vai mostrar lá, ó, vou abrir de novo o PLS Algorine. Aqui, o VIF. O que é VIF? Traduzindo, é fator da inflação da variança. Então, olha aqui, ó, ele está me dizendo que o Open 3 está com 5.162. Então, eu vou aqui, olha como é fácil, Marcela. Eu vou aqui em Open 3, ó, seleciono ele e tchau. Aperto Delete. Deletei. Olha como eu... Já caiu fora do meu modelo. Aí, eu vou lá, calculo de novo e Start Calculation. Vou olhar o VIF de novo. Ninguém com problema, hein? Agora, está aqui, ó, o Science 5. Também está com problema de multiculinariedade. Eu vou lá no Science 5, ó, que é esse aqui. É o 5 mesmo? É o 5. Excluo ele também. Tá? Excluir. Calculo de novo. É que esse daqui é um modelinho simples, tá, gente? Aí, agora está todo mundo ok. E quando você exclui uma variável, ela tende... Uma variável ruim, ela tende a melhorar o modelo como um todo. Mas aí, é uma discussão também entre a... entre a... a comunidade científica, que é você excluir variáveis, você está fazendo algo que a gente chama de overfitting. Você está ajustando o modelo demais e você está perdendo a explicação teórica dele, por exemplo. Então, cuidado com o overfitting. Você pode excluir. Eu, por exemplo, sou o cara que exclui, mas tomar cuidado com esse overfitting, tá? O Elton Nascimento pergunta, Raul, se eu estiver, por exemplo, pesquisando algo como um fármaco, você acha que deveríamos ser mais criteriosos como P-Valô? Aí, eu vou te explicar uma coisa agora. Saiu até uma nova... um novo medicamento aí para o Covid, tá? YouTube, não derruba a nossa live, hein? Que está lá com 50% de chance de você não ir... não ir... hospitalizado. Metade, gente. Não é 95%, é metade. Pô, então, é o que a gente tem, entendeu? Eu vou entrar... Posso entrar, por exemplo, também em... em outras explicações do P-Valô. Por exemplo, medicamentos... quimioterapia para câncer. A gente sabe que os... os fármacos utilizados, eles são altamente citotóxicos. Então, a gente... no laboratório, por exemplo, qual que é o fármaco ideal? A gente tem um medicamento que não é tóxico e aquele que consegue atacar a nossa doença. Seja um parasita, uma doença degenerativa, por aí vai. Então, o que acontece? É um medicamento totalmente tóxico, mas é um medicamento que vai tratar esse tipo de doença. Qual que seria o tratamento ideal? Que ele não deixasse cair cabelo, que ele não tivesse a probabilidade de causar os problemas, como é a quimioterapia. Eu estou pegando o exemplo da biologia que eu sei que tem um pessoal da biologia aí. Então, o pesquisador tem que analisar isso. A gente lá do laboratório que mexe com malária, eu achei lá um teste de hipóteses de diferença do meu fármaco para o convencional, fiz lá a nova, meu teste T, deu a diferença de, o p-valor de 0,006. E eu não vou aceitar, por causa de 1% de probabilidade de eu aceitar a hipótese nula. É besteira, né? Certamente. Mas isso que eu falo, a ciência tem que ser por pessoas que sabem argumentar, interpretar esses valores. O que muitas vezes você vai encontrar em revisores em periódicos que não sabem que o p-valor tem que ser abaixo de 0,005. Não sabem nem o que ele significa e como interpretar ele. Então, pesquisadores que estão não vendo aí, tomar cuidado com isso, tá? Bom, mostrei aí para a Marcela o VIF, né? Excluir as variáveis ruins. E... Estamos chegando ao fim da minha apresentação. Eu vou rodar um modelo maior aqui, por exemplo, que é... Olha esse modelo. É um modelo de intenção de uso de aplicativos de delivery, tá? Então, olha aqui, ó. Tem a expectativa de performance, que é o quanto eu acho que aquele aplicativo vai me ajudar a aumentar minha performance. Gui esforço. O quanto eu acho que utilizar o aplicativo vai impedir meu esforço. Influência social. O quanto as pessoas que eu acho importante acham que eu deveria utilizar aquele aplicativo. Valor de preço. O quanto eu acho que é caro ou não utilizar. Motivação hedônica. é aquela coisa de quão divertido é utilizar o aplicativo. O hábito, se eu já utilizava esse aplicativo. E condições facilitadoras. Que é o quanto eu acho que o aplicativo me dá condições fáceis de utilizar ele. Isso tudo se chama o Taut 2. É um modelo unificado da... o Taut é modelo unificado da aceitação e uso da tecnologia. Então, não me engano. Modelo 2, que é a do Venkatech. E aí, a gente não contente com esse mundo de variável, a gente ainda... Aliás, e essas variáveis são preditoras da intenção comportamental, que é a intenção de utilizar esse aplicativo, e, de fato, do comportamento de uso. Aí, a gente não satisfeito com a questão de variável, a gente adicionou duas variáveis novas, que é o medo da Covid-19 e a infectabilidade percebida, que é quando a pessoa tem medo de se infectar. Bora ver se isso aqui deu certo ou não, Raul. Olha o tamanho. Olha o tamanho de tantas variáveis. Está ok, está ok. Bora testar aqui rapidamente o Bootstrapping. Vou baixar para 500, que são muitas variáveis. Bora ver se isso é significativo ou não. E aqui vocês vão ver, ó. Vamos olhar só as variáveis novas que a gente já adicionou e vamos encerrar esse mini curso aqui. Olha que interessante. A infectabilidade percebida teve um caminho direto para o comportamento do uso de aplicativos de delivery significante. Então, as pessoas com medo de se infectar estavam, de fato, utilizando um aplicativo de delivery. Ah, Raul, isso é óbvio. O que não é tão óbvio, por exemplo, passar por intenção comportamental. Será que isso, que é essa infectabilidade percebida, é uma variável que a gente botou no nosso modelo? Mas tem N variáveis que você pode estudar. E o medo da Covid-19 também teve uma variável direta, uma relação direta. Ela não foi mediada pela intenção comportamental. Raul, qual que é a aplicação prática disso? Significa, então, que, por exemplo, empresas de aplicativo de delivery poderiam explorar isso, proporcionando ambientes seguros, falando, olha, pessoal, estamos agora fazendo o delivery, estamos mostrando o ambiente seguro, nossos entregadores estão utilizando máscara, estão usando álcool. Parece óbvio, mas muito disso não foi feito durante a pandemia. E a gente vê os resultados agora quase dois anos, né? Esse trabalho foi aplicado ano passado, estamos aí tentando publicar ele também. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou finalizar porque a gente tem um próximo, a gente tem um próximo, a próxima palestra agora, que é com o Eliton, se não me engano, sobre a observação de aves aqui no sul da Amazônia. E eu estou sempre disposto a responder perguntas, tenho meu contato, vou escrever meu contato aqui embaixo. Vocês podem encontrar a gente lá na nossa página do clube, né? E eu sou sempre muito aberto a fazer trabalho, a Marcela também já me conhece, ela falou que tem um artigo interessante na Nature que fala justamente do P-Valor. Exatamente. Inclusive, tem críticas ao P-Valor que, por exemplo, chamado P-Fishing. Você fica lá rodando sua análise, análise, até pode ser um P-Valor que você gosta. Você está pescando, por isso que é P-Fishing. Então, tomar cuidado. Tomar cuidado com multiculinariedade, tomar cuidado com escalas que não foram validadas. Tudo isso que eu mostrei para vocês é para validar suas escalas. O que acontece, Raul, se eu não validar minha escala? Significa que os seus resultados lá no final não podem ser corroborados. É muito comum. Área de administração, contabilidade, psicologia principalmente, biologia, tá? Eu já vi trabalhos que querem mensurar o medo de serpentes e vocês não validam suas escalas. Elas estão mensurando qualquer coisa menos aquilo que você quer validar. O que vai acabar com seus resultados. se cair na minha mão, por exemplo, eu já ia criticar isso. Tudo que eu falei para vocês hoje aqui um pouquinho já é pedido aí por periódicos. Pelo menos periódicos de alto impacto, tá? Pessoal, é isso. Não vou me estender mais e muito obrigado pela atenção de todos. Ariel. Não vai estender mais porque eu vou fechar o microfone dele. Muito obrigado, Raul. A gente não vai nem abrir para perguntas porque o Raul, ele basicamente respondeu todas as perguntas que estava no chat durante o minicurso. E vou pedir para o pessoal voltar para a nossa página inicial do YouTube porque eu já abri a live já que o Eliton vai fazer agora que é dica sobre observação de aves no sul da Amazônia. E Raul, novamente, eu coloquei o e-mail do Raul aqui em evidência. Então, quem tiver alguma dúvida ou algo mais, vá lá e entre em contato com o Raul e entre em contato também. Se tiver alguma outra dúvida, entre em contato com o Raul também através dos nossos canais também lá que sempre o Raul responde lá pelo Instagram. Então, gente, vou encerrar a live aqui agora e agradecer a todos que acompanharam a live nossa agora e, por favor, vão lá para outra live no outro vídeo que eu acabei de abrir lá já e vamos acompanhar a live do Eliton agora. Obrigado e valeu, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.